São 10 quilômetros de extensão e um acúmulo de problemas. Já vi acidente de moto acontecer aqui devido ao piso ser muito irregular, a sinalização muito ruim, a numerosidade também não é boa, e o tráfego é muito intenso, realmente é muito perigoso. Quem passa por aqui tem história pra contar. Acontece muito acidente aqui. Não viu muito acidente? Já vi muito, já vi muito acidente. Do motoqueiro, bater em carro, sabe, carro encapotar ali embaixo. Foi nesse cruzamento da perimetral que a professora de educação física Mariana Alves Marques, de 24 anos, morreu. As câmeras do posto registraram o momento em que o carro sai da pista, já com o sinal amarelo. É atingido em cheio pelo caminhão e só para quando se choca com o poste do semáforo, do outro lado do canteiro. O motorista do carro em que Mariana estava foi preso por embriaguez. A jovem deixou um filho de 3 anos e a polícia segue investigando o caso. Em 2018, a perimetral foi considerada a avenida mais perigosa de Goiânia. Isso porque 6 pessoas morreram em acidentes que aconteceram em algum ponto da extensão da avenida. Em 2019, a SMT contou 74 acidentes, isso sem vítimas. A secretaria ainda não tem o número se houve ou não mortes aqui na perimetral. Mas, também, segundo a SMT, eles têm investido em fiscalização eletrônica e na redução de velocidade para diminuir o número de acidentes. Temos já implantado inúmeras fiscalizações eletrônicas na via. Nós reduzimos agora, no ano de 2019, a velocidade permitida nela, que era 70 km por hora. Agora, passou a ser 60 km por hora. Obviamente, tudo isso buscando aumentar a segurança daqueles que estão circulando por aqui. Mas, mesmo com fiscalização, os motoristas dizem que a avenida continua perigosa. Perigo? Bastante. Está muito ruim também, né? Asfalto, péssimo, isso tudo gera perigo, né? É bem complicado isso aqui. E os pedestres também concordam. A gente atravessa ali, às vezes a gente não tem um ponto físico para passar, às vezes a gente quer ficar com medo, pode estar fechado e a gente fica com medo. Aí a gente costuma passar igual você viu, correndo. A SMT diz que a prefeitura está trabalhando para solucionar tudo isso. A iluminação é muito importante, não tenho dúvida disso. E a CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura do município, tem olhado por isso, tem buscado melhorar essa iluminação. Além do asfalto todo que será recapiado, né? Isso também vai trazer uma segurança maior no tráfego, no trânsito, para os carros que estarão circulando. Quer dizer, você evita de estar batendo em buraco, em deficiência do asfalto. Enquanto isso, o motorista pode fazer a parte dele e dirigir com prudência, respeitando a lei. Eu acho que ela é perigosa, eu acho que as pessoas são imprudentes.